Opa! Aqui está dentro do MPQ, né? Perfeito. Aqui está para toda a informação, as visitas passam por aqui. O que tem vários setores, né? Um dos setores é o da... Isso, nós temos assim, lá de cá, todos os centros de convidência. Moradores com mais de 20, 30 anos aqui morando com a gente. Lá de cá, a internação, psiquiatria e dependência química. Sala de educação física, a dependência química já está começando a usar, tem horário já que eu marquei e estou trazendo. Perfeito. Sala que a gente tem todo o hospital, toda a programação. Eu vou botar aqui. Ah, querida, tira a fotografia de mim. Eu estou filmando o chão aqui para não... Ah, mas aqui não são moradores. Ah, são moradores, né? Opa, porra. Olha, não, aqui você tem que dar um experimento. Olha só, dá licença aqui, gente. Que bonitinho. Aqui é todos os trabalhos de terapia patenal. Ah, oi, 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 oi. É, todos os trabalhos de terapia, taquetaria, TA, filme que eles passam lá à tarde. Perfeito. Eles fazem e revendem no posto e oficina de carros. Ah, daquele, como é que chama? Estopazinha. Estopazinha. Perfeito. E todo o material não ganhamos as fábricas de bruxo, ararambá. Perfeito. E eles trabalham aqui em dois períodos. Agora saíram para almoçar. Perfeito. Ah, eles têm vários tipos de problemas. Problemas psíquicos e mentais, né? Nós trabalhamos com a apicatria psibidética, a quadra internacional da doença. Então, a gente trabalha com histofrenia, transtorno de humor, que é mania e depressão, dependência química, transtorno de personalidade e, às vezes, até transtornos alimentares. Pessoas alimentares. Uma boa vida. Na escola, para atender os nossos filhos. A pedagogia atende ali. Quarenta e poucos internos. Quarenta e poucos internos. Quarenta e poucos internos. São 290 moradores e os demais são de curta permanência. Agora estamos indo para... Vem e recebem alta. Estamos indo para... Dependência química. Tá, eu vou... Eu não vou filmar ou... Eu vou desligar a câmera. Espera. Tá, estamos aqui? Estamos entrando aqui, né? Porque é... Dependência química. Dependência química fica bem próxima à clínica médica, porque volta e meia tem pacientes químicos de delírio, né? Pura do cilênica. Eu imagino. Então, essa placa toda aqui é clínica médica. Clínica médica. Pode tomar suor e tudo. Logo ali já é a entrada, que é a triagem. A triagem. Aqui é a placa da... Ah, quando foi adorado, né? Foi em junho de 1997. Foi então novelado do Paulo Afonso Vieira. Aqui é o... Deixa eu cortar, espera. Ah, tá cheio. Vamos definir a ala, então. Deixa eu cortar... Ah, tá. Agora eu vou... Eu vou desligar agora a câmera ou não? Não, tudo bem. Não, tudo bem. Tudo bem, hein? Tudo bem, hein? Eu vou ter uma pergunta para ele e a gente tem uma questão de percaminha. Roseli, ao lado, estamos com o paciente Pedro. Pedro é um homem fictício. Ele está internado por... o seu usuário de crack. Ele está em tratamento aqui no Instituto de Psiquiatria, aqui na Colônia de Santana, São José. Pedro... Não estamos filmando o Pedro. Nós estamos fazendo um arreco do sol, gravando o áudio. Ô, Pedro. Oi. Você usa crack há quanto tempo? Fazendo a muita parte da minha vida. Eu venho usando o crack. Sempre uma opção de talvez ter escondido ainda uma coisa assim, que é importante para as pessoas não saber, assim. Mas não na intenção que as pessoas tenham, assim, e tudo, assim, aquela... a grava, assim, que vai tocar elas de medo, assim. Posso, assim, realizar ou revelar uma coisa assim, e aí eu não estou preparado, assim. Pelo... O meu cérebro está ainda em desenvolvimento, assim, eu não estou ocupaduro suficiente. Pedro, qual a tua idade? Minha idade é... 23. Não, 24 semanas que ele passou. Pedro, acho que uns 24 anos de idade. Você é natural de onde? Concorde. Concorde. Você está há quanto tempo aqui internado no Instituto de Psiquiatria? É... 34 dias. 34 dias? E qual é a tua grupo da justiça? Você tem um... Não, um crack. Aconteceu isso faz uns tempos atrás. Então, a... É bom. E eu fui, assim, envolvendo, assim, ó... A minha vida foi acontecendo, assim, no mesmo caminho, né? Na minha vida, por exemplo. É... Um exemplo, assim, do que aconteceu foi usando a droga. Foi através de uma, assim... Eu achei um... Vamos dizer que... Mas um... Bolei um... Dentro do meu cérebro, assim, uma coisa... Uma... Para abafar um pouco do que estava sentindo, assim... É... De repente, para mim sentir, assim, um pouco mais aliviado do que estava... Percebendo se fosse acontecer. Você morava com teus pais? Eu morava com a minha mãe. É o seu pai? Até eu tive vontade de visitar ele. Faz sete anos que eu visito ele. O... O seu pai. A sua mãe, qual a profissão da sua mãe? A minha profissão... A profissão da minha mãe é... Ter me cuidar até o dia de hoje. Bom? Ter me cuidar dele. Como é que a minha mãe vai ter? Isso. E o... E o... Crack te aliviou? O que você falou no cérebro? Não. Isso foi, assim, uma fase que até deu um problema. Um problema no meu cérebro. Não no meu cérebro, mas, assim... Na vida que eu estava passando, que eu estava levando. Justamente porque eu não estava, assim, deparando o cérebro, assim, da realidade que a viagem estava passando. Então eu, assim, afogar umas magras, assim, que passaram, assim, por ter que passar dificuldade onde eu estava. Como é que você descobriu o Crack? O seu amigo que passou por aqui? O Crack, assim, foi os amigos que eu sabia. Como é que o seu primeiro encontro com o Crack? Foi o primeiro encontro com os meus amigos, assim. Meus parceiros, assim. Meus parceiros, assim. Mas eu, por conta própria, assim, assim. Deu como se fosse, assim, uma fase, assim, que eu experimentar uma droga para me satisfazer mesmo, assim, que eu já estava satisfeito, assim. Não que a vida não satisfaz a pessoa. Você estava satisfeito, assim, e foi experimentado um prazer, assim, um prazer. E qual o efeito que você teve, mano? O efeito foi, assim, um efeito, assim, moral, claro, né? Uma droga forte. E veio, assim, um prazer, não sei o certo prazer de derreter o Crack. Fazer que você, se voa poucos minutos, você fica com um pensamento negativo, assim. Não negativo, mas no seu psicológico, assim. Depende da pessoa que está usando, no momento que ela está usando, a fase da vida dela. Essas coisas que eu compreendo sobre o Crack. Então, você teve uma... você, ao usar o Crack, você inalou, né? Um cachimbo, é isso? Aí você teve uma euforia, mas depois teve uma depressão. É isso? Não foi exatamente uma depressão. Foi uma maneira, assim, que eu realmente, assim, falo, assim, da timidez que eu tenho, de falar ainda. Ah, da timidez. Que, assim, eu fosse apagando coisas, assim, fatos que eu venho a acontecer na minha vida, que foi um problema. Que veio se revelando, assim... Você é muito filho, João. Eu achei muito tímido. Aí ele tem um problema, ele tem uma timidez forte. Pedro, e aí o que aconteceu? Você começou a usar o Crack? Você trabalhava nessa época? Trabalhava um pouquinho. Que ideia que você... Não, eu trabalhei sempre de serviço de pedreiro, porque a nossa família foi sempre ao meu, então, acabei se envolvendo com meus conheiros que trabalham muito, se esforçavam, assim, de pedreiro, assim, deles faziam obras, assim, casas, de fazer muitas casas, de começo ao fim. Então, foi uma experiência, assim, pra mim, tudo que eu fazia, eu gostava de fazer. Mesmo usando o Crack, usando o maconha, o usuário de maconha também, eu gostava de aprender coisas novas, assim. Tá. Você tem que idade quando você usou o álcool, pela primeira vez o Crack? Ah, eu não sei, mas deve ter uns 17 anos. 17 anos. E você já tomava álcool, cerveja, cachaça? Não, eu gosto muito. Eu gosto sim, sabe? Tem exagero, sabe? Ah, tá. Um pouquinho, mas logo que você... Sempre tô fazendo aquele efeito total, já tá. Tá. Você começou a usar o Crack e você começou a aumentar... você fumava quantas pedras de Crack por dia? Eu fumava, assim, porque os meus amigos... Eu fumava, assim, o que eu trabalhava, assim, pra usar ele. Ah, tá. Eu tava falando naquela fase, assim, de vamos às mágoas, assim. Não eram as mágoas, assim, que eu senti muito por estar, assim, por falar, assim, presta atenção, assim, que nós temos objetivo. Eu tenho objetivo de falar isso no meu nível de vista simples, porque as pessoas realizam, assim...